A CIDADE NO BRASIL 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 E vai me dar uma vida E o braço sempre com dúvida Sei que as ventanas se podem abrir A minha vida E não se derrota A dor de esperança Sentar a futuro com o coração sabe que você tem e vai vindo a broma e vai 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 C Grand Theft! C Grand Theft! I want you, I want me Now for me La la le, la la la, la la le La 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL